Música Hora de ir até a Moldura Minuto com a arquiteta Ana Paula San para saber qual a novidade ela trouxe para você no nosso Na Moldura de hoje. Música Oi pessoal, no quadro Na Moldura de hoje nós vamos falar sobre a utilização de quadros em home, aquele verdadeiro cinema em casa. Aqui na Moldura Minuto nós temos uma infinidade de gravuras temáticas que se enquadram muito bem nesse tipo de ambiente. Gravuras que remetem aos grandes clássicos do cinema, mas não só aos filmes, mas também aos artistas e músicos que marcaram época. É bem interessante o quanto a utilização desses quadros transformam o clima do ambiente. Você realmente se sente dentro de um grande cinema e do mesmo modo que existem muitos pubs que tem vários quadros de artistas, ou até mesmo quando você vai ao cinema que tem vários postos de filmes, isso você pode trazer um pouquinho disso para dentro da sua casa e ter o seu ambiente bem personalizado para isso. O grande destaque estão para os postos 3D, que eles dão um certo movimento à gravura e completam perfeitamente esse ambiente. A gente aguarda vocês aqui na Moldura Minuto do Shopping Cidade Jardim para conferir de perto as nossas opções. Moldura Minuto do Shopping Cidade Jardim para conferir de perto as nossas opções. Moldura Minuto do Shopping Cidade Jardim para conferir de perto as nossas opções.